A força de ser, criança, com uma força de um chuveiro, quebrou-se, parecem tantos de paradais. A solta, os furtos, os furtos, são como ir os capitães. A solta, os furtos, os furtos, mas quando a tarde cai, vai ser volta, sinta o céu como o ar, é a ternura que volta, e eu venho a falar, do homem novo, são os furtos deste povo, aprenderem a ser homens. Os furtos, os cariche's perennheem, na mão, a vontade que salta, há um lixo, e eu futo que diz, Que não, se a porrada vier, não deixe-me, por linda, bafá, na escola, um peão, na algeleira, sem cor, e um puto de pé, e esmola, onde a fome e a barra, a dor, parecem cantos de barbares, a solta, os putos, os putos, são como índios capitães, a balda, os putos, os putos, mas quando a tarde cai, vai-se a rebota, sentam-se ao corpo do pai, é a ternura que volta, e eu não vou falar, o óbvio, só nos putos, depois, aprenderia a ser homem.